Sete dias. Sete dias é o que você precisa pra perder o medo de falar inglês. Não importa se sua mão fica trêmula, se você começa a gaguejar, se você começa a chorar, se você começa a suar, não importa. Porque tudo isso aí eu também tava sentindo até, ó, pouquíssimo tempo atrás. Eu não tô brincando não, tá? Eu cheguei a chorar. Eu cheguei a chorar antes da minha prática de inglês. Com medo de errar, com medo de fazer tudo errado. Enfim, meu inglês tá saindo do básico pra ir pro intermediário. Então eu consigo entender, eu entendo, consigo falar muitas palavras, só que a parte da conexão, hum, muitas vezes dá aquela travada. Justamente quando eu tava entrando nessas aulas de inglês e falando com as pessoas, buscando treinar, eu tava entrando em pânico. Sem brincadeira mesmo. E por que eu tô estudando inglês, né? Os motivos são simples. Eu tô começando a perder oportunidades por não ter o inglês fluente. Claro, como água. Tô perdendo de fazer um intercâmbio numa faculdade que eu gostaria de fazer nos Estados Unidos. Eu tô perdendo de visitar outros países. Eu tô perdendo de pegar conteúdos mais interessantes. Eu tô perdendo de criar conteúdo em outro idioma. Ou seja, eu tô deixando oportunidades pra trás, pro chão, jogado no lixo. Então agora não tem mais tempo. Eu preciso trabalhar esse ponto. E justamente porque eu tava com tudo isso, que eu decidi criar um desafio de sete dias pra eu perder meu medo. Toda essa loucura que eu tava tendo quando eu praticava o inglês. Quem veio pra me ajudar nisso, obviamente, foi o Kengly. Que é uma plataforma de ensino de inglês com professores nativos. Porque nada mais importante, interessante do que falar com o nativo que tá lá pra me ajudar. As aulas acontecem 24 horas por dia. E eu tenho uma rotina bem corrida. Produzindo conteúdo todo dia. Trabalhando. Empresariando a empresa. Então assim, às vezes é 11 horas da noite e é o horário que eu tenho pra estudar. Às vezes 5 horas da manhã. É o horário que dá. E o Kengly me ajuda justamente nisso. Além disso, eu consigo escolher ali 15 minutos de aula, meia hora, 45, uma hora. Porque é isso que precisava pra me ajudar justamente nesse início pra perder o medo de treinar meu inglês. A plataforma é extremamente fácil de agendar, extremamente intuitiva. Você consegue escolher ali uma coisa que é muito importante, cara. Que é escolher o sotaque do professor. Da onde ele vem. Ele é da África do Sul, da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Enfim, isso é muito importante. Eu usei isso justamente pra não pegar um único sotaque. Não pegar só dos Estados Unidos, só da Inglaterra. Mas sim misturar os sotaques. Por quê? Porque isso também ajuda justamente a entender e ajudar a responder também. Se familiarizar com sotaque é muito importante porque nós teremos sotaques. Porque não somos falantes nativos. E entender tudo isso dá pra gente mais clareza e mais segurança também na hora da prática. Eu vou te mostrar agora um trechinho de uma aula que eu fiz com o Kengly. Olha só. Viu só que demais? Super tranquilo, super leve. E pra você, só você que tá aqui no Loucuras da História, tá tendo a promoção VIP só pra Loucuras da História. Nas próximas 48 horas você vai pagar R$67,00 por mês. Sim, pra ter aula individual com o professor, independentemente do seu nível. É básico, intermediário, avançado. Não tem problema. O professor tá ali justamente pra te ajudar nesse processo. É só clicar no primeiro link aqui na descrição e colocar o cupom HISTORIAANYTIME. Do jeito que tá escrito aqui. Pra você captar aí esse desconto e já começar a treinar seu inglês. Chega de pré-tempo, galera. Vamos agora aprender o inglês e acabar com esse medo. E você vai entender aqui nesse vídeo o quão importante falar com o nativo foi crucial. Pra eu perder meu medo de botar a cara e o meu inglês pra jogo. Já que a gente tá falando disso, vamos aqui, eu criei um checklist pra você, tá? Um checklist de cinco coisinhas pra você perder esse medo de treinar o seu inglês, de falar o seu inglês. E também, obviamente, aprender em sete dias. No primeiro de tudo, vamos aí, circula o primeiro ponto. A primeira coisa é o mais simples. E assim eu sei que você vai gostar, que é música. Sim, você vai se divertir nesses sete dias como cantando suas músicas preferidas. E aqui, ó, você tá vendo um vídeo meu fazendo o quê? Treinando duas músicas que eu adoro em inglês. Que até então eu não sabia cantar, meu amor, que eu fiz. Eu comecei ali, escrevi a letra. Vi a letra, na verdade, né? Li a letra. E botei no karaokê. Soltei minha voz pra jogo. Foi lindo? Não foi, né? Não foi pra ser bonito. Mas foi divertido. E fazer durante sete dias umas duas, três músicas sendo cantadas diariamente vai trazer pra você, principalmente, o cuidado com a sua pronúncia. Porque você vai estar ouvindo e fazendo e se divertindo também, né? Ouvindo, falando e se divertindo também. Escolha aí uma de duas a três músicas pra durante os sete dias você aprender a letra, a tradução da letra e também poder cantar no final dos sete dias essa música no karaokê. Isso aí me ajudou muito justamente pra ter... É tão gostoso, sabe? Começa a música que você gosta e você tá ali assim, ó. I just know body. É muito bom. É muito legal. Então, assim, trabalha isso. É bem legal. E é o primeiro ponto aí pra você perder esse medo. Tô começando leve, hein? A segunda coisa que pode, assim, ser um pouco complicada aí pros amantes de dublagem brasileira, mas que vai, assim, te auxiliar muito nesse momento de perder o medo de inglês, é você não ver mais vídeos dublado. Mas não só isso. Você também colocar legenda em inglês. Não é legenda em português que eu tô falando. É legenda em inglês. Por quê? Porque aí você vai perder o medo de ler alguma coisa e não entender. De ver um nativo falando e não entender. Porque essas séries, vídeos, etc, tem uma coisa que é muito importante que na vida real a gente também tem. que é contextos. Você fala, nossa, eu até consigo entender inglês ali. Mas imagina só no dia que eu tô lá num país diferente, numa entrevista e não vou entender nada. Pois é, essas séries e vídeos de YouTube também com a legenda em inglês vai te ajudar a entender e te dar confiança de que o contexto importa. O contexto transforma. Isso é muito importante você ter noção a partir disso. Então pega uma série ali que você gosta. Pode ser até uma que você já assistiu. Isso é melhor ainda. E coloca a legenda em inglês. Junto com também a própria voz em inglês, né? Sem dublagem. Vídeos de YouTube, a mesma coisa. Hoje em dia tem vários criadores que produzem conteúdos de puro entretenimento. Que você pode colocar justamente a legenda em inglês. Junto com o criador falando em inglês. Por que os conteúdos de YouTube são tão legais? É porque ali a gente tem a linguagem do dia a dia, né? Dependendo da série que você pegar, não vai ter a linguagem do dia a dia. Então presta atenção nisso que isso aí dá... Isso é muito legal. Mesmo assim. E inclusive, tá? Aqui é um adendo importantíssimo. É importante que você se faça entender, tá? Inicialmente, não se apegue a melhorar o sotaque, a deixar o sotaque super nativo. Porque você não é um nativo. E nós, brasileiros, nos importamos mais em ficar corrigindo think, world, girl, do que os próprios nativos. Calma, sabe? Se faça entender. E você vai ver nesses vídeos, no próprio vídeo de YouTube e também nas séries, que você só precisa se fazer entender. É até legal pegar algum vídeo de algum latino que faz vídeo em inglês. Pra você ver também. É se fazer entender. E isso aí, ó... Segundo ponto do checklist que vai transformar o seu medo de falar inglês. Durante sete dias, você vai ver todos os dias, pelo menos um vídeo de YouTube com legenda em inglês. E pelo menos um episódio de alguma série que você gosta com a legenda em inglês. É gostoso. Oh, gostoso demais, amor. O terceiro ponto do checklist também é maravilhoso. E ele é o mais importante de todos, tá? De verdade, ele é o mais importante de todos mesmo. Lembra que eu ia te falar agora? Que quem se importa, assim, absurdamente, fica corrigindo demais o falante, somos nós mesmos. Nós, brasileiros, é incrível. A gente... O gringo pode falar assim, é pau de queijo que aí está de boa. Mas se a gente fala um word... Que sim, word é palavra. Mas aí, no contexto, dá pra entender que você está tentando falar mundo. Aí fica assim, ó... World, 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 world. Fica te corrigindo. Think. Não é think, é think. Então, assim, é importante o sotaque... É, sabe? Mas deixa pra depois. Você precisa se fazer entender. E nesse terceiro ponto é o quê? Falar com nativos. Menina do céu. Inicialmente, esse ponto vai ser pra você uma coisa muito desafiadora. Porque normalmente a gente acha que... Sei lá. Que os gringos vão falar assim... Ai, eu não entendi você. Sabe? Com uma cara de snob e tudo mais. E assim, pode até acontecer dependendo de onde você for. Só que aí que tá. Você falar com nativos que estão dispostos a te ajudar e te ensinar. E aí entra o Cambly novamente. Durante esses sete dias, faça o máximo de aulas com os professores nativos. Teve várias oportunidades que eu tive durante esses dias pra fazer as aulas com os professores. E é muito legal. Porque assim, você percebe que ele tá ali justamente pra te ajudar a entender. E ele vai se fazer entender pelo que você tá falando também. Ali tem uma leitura. Ali tem a cultura. Então assim, eu até falo do Cambly aqui. Eu falo assim, real mesmo. Porque lá, os professores, eles estão ali pra quê? Ele vai trazer uma piada. Vai falar da própria vida. Teve uma professora muito legal. Que eu comecei com ela. Ela é de Chicago. E ela começou a falar que ela casou com um homem mexicano. Que ela aprendeu um pouco de espanhol. Que ela gostava do Brasil. E aí a gente... Ela ria demais. E aí dá pra escolher também, inclusive, sobre o que você quer falar. Ai, quero falar de comida. Quero falar sobre viagem. Quero falar sobre negócios. Que aí você foca justamente do porquê você tá aprendendo. Eu tô aprendendo pra viagem e também pra trabalho. Só que o meu tipo de trabalho não é businesswoman, né? De falar ali, de vender, fazer um pitch. Mas justamente fazer o quê? Ir pra... Fazer um conteúdo em inglês. Ou seja, ele fala de história. Então esses pontos são muito legais. Falar com o nativo durante sete dias são bem legais. Nem inicie com uns 15 minutos. 15 minutos. Respira. Você entra ali, ó. Uh! 15 minutos. Ai, e aí... E aí como você vai fazer? Você não vai simplesmente falar assim, Nossa, daqui amanhã vou marcar. Não. De verdade, no começo eu falei assim, ó. Vou agora. Porque vai dar medo. Vai dar um hum, sabe? Vou fazer agora. Abre lá e já entra. Isso aí... Nossa, isso revolucionou, cara. Esse imediatismo. Ih, faça meia noite, faça uma hora. A hora que você quiser. Então fale com o nativo durante esses sete dias. Que você... Menina, isso vai ser muito bom. Mesmo. Porque você vai ver que você consegue sim se comunicar. E se você travar, não tem problema. Vá buscando outras palavras. Do ladinho ali tem a parte de tradutor que você pode colocar ali. Ai, não entendi muito bem. Professora, escreve ali no chat. Ela vai lá e escreve. Isso é legal que lá tem o próprio tradutor dentro da própria plataforma. O quarto ponto é... Fale sozinho no banheiro, pra parede, pro cachorro. Sim! Porque assim, você já falou com o nativo. Você já entendeu o nativo falando. Você entendeu um pouco o seu inglês. Sabe o que acontece? Quando a gente tá no banheiro, quando a gente tá falando com o nosso pet, a gente tem o quê? A gente fica mais desinimido, né? Na verdade. Então, começa a falar, sabe? Tipo, hi! E aí, encarna um personagem. Isso aqui é a técnica real, tá? Durante sete dias, banho. Tipo, hi! How are you? E aí, faz aquele sotaque super rebuscado, sabe? Aceita um Grammy. Marvel, let's go for a walk. You are a wonderful dog. Beautiful. You are amazing. Best pet. I love you. Essa parte lúdica também ajuda muito. E assim, vai atuando mesmo. Tipo, ai... Então, treina o banheiro, fala com o seu pet também. E pra finalizar, esse é o quinto ponto. Que assim, ó, é bom demais aqui também. Por quê? Porque esse aqui vai te dar força pra continuar para além dos sete dias, quatorze, trinta, dois meses. E assim vai. Que é ter alguém parceiro contigo nesse processo. Sim, alguém que... Ou alguém que já sabe inglês. Ou alguém que quer aprender com você. Porque vocês podem treinar juntos. Se tiver no mesmo nível, melhor ainda, tá? E pega aquela pessoa que tá ali pra aprender contigo, tá? Não é aquela que fica te julgando, não. Aqui em casa, tem o Ro, que é meu companheiro de vida. Que ele, aquele aí é melhor do que eu no inglês. Mas menina, eu tô ali, aí eu falo uma palavra, aí eu fico meio com vergonha. Ele vai, solta, bora, bora. A gente treina. Isso é bem legal também. Pra continuar. Ah, e aproveita, né? Vai os dois, já entra no Cambly também. E vai aprendendo junto já. É impossível que se você fizer isso durante sete dias, você não perca o seu medo de falar inglês. De treinar o seu inglês. Não importa se você é básico, intermediário, avançado. Você precisa falar. Saia dos livros. Vá pra prática. E vamos juntos nesse processo. Quem sabe daqui... Não, com certeza. Daqui menos de um ano, já estamos todos falando, não é mesmo? Você pode começar agora. Chega, sabe? Chega desse medo. Chega desse receio. Eu sei bem como é ter medo. E é ter chorar. E não tem ninguém que tenha me ajudado mais, além do Cambly, nesse processo. E também o último passo, que é ali ter alguém junto com você. Tô aqui, que eu tô lendo aqui, ó. Passo por passo. Que é justamente esse ponto. De ter um amigo, ter alguém comigo, me motivando. Que aí foi o Rô e o Cambly. Então tem esses dois passos. Já clica aqui no primeiro link da descrição. Vem pro Cambly. Promoção só nas próximas 48 horas. E usa o cupom HISTORIAANYTIME. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui. E se você vai começar a aprender inglês e perder esse medo, comenta aqui embaixo. Eu vou. Que eu vou estar curtindo com o coraçãozinho todos eles. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.